Televisão, geladeira, videocassete e até carrinho de compras. A ordem por aqui é desapegar. O que não presta, vamos jogar fora, né? Essa é a lei. A geladeira trocou, comprou outra, foi tudo troca, né? A televisão que não prestava mais, tudo troca. E que foi guardando, guardando, e hoje nós colocamos isso, decidimos tirar, né? Fazer uma limpeza. A Sofia aproveitou e jogou fora uma televisão e um som velhos que estavam sem funcionar e guardados, ó, há tempos. Tem muitos anos, tem mais de 15 anos. Muito mais de 15 anos. Ocupando espaço. Ocupando espaço e juntando bicho. Uma verdadeira força-tarefa. Só para este domingo foram agendadas 450 ordens de serviço. Para dar conta de tudo, eles começaram às 7 horas da manhã e vão até 10 horas da noite. A expectativa é recolher em média 1.200 itens entre eletrodomésticos e móveis velhos. Todo esse material que vocês estão vendo aqui, que está sendo recolhido, ele é destinado às 14 cooperativas conveniadas ao programa Goiânia Coleta Seletiva. Lá, os cooperados separam e aquilo que tem como reaproveitar para eles, será reaproveitado. Algumas peças, eles desmontam e vendem os componentes. Para contar com o serviço da prefeitura, é necessário agendar pelo telefone 3524-8555 ou WhatsApp 98596-8555. O atendimento é feito em até 10 dias. Espero que todos que estejam vendo isso façam o mesmo, né? Para não ficar e não colocar, o mais importante é não colocar o lixo na porta, né? Porque é isso que acontece na maioria das vezes.